Pensando aqui qual que eu escolho, qual suculenta mais linda dessa, antes disso dá uma olhadinha aqui ó, vou pedir pra ela chegar bem pertinho. Parece pedrinha branca, pedrinha preta, terra. Por que será que as nossas suculentas ficam assim tão lindas? Um dos segredos, além do amor e do cuidado, é a composição do substrato de suculenta. E é disso que a gente vai falar agora. Eu vou te mostrar como é que a gente faz a composição do substrato atualmente, porque é uma coisa que já mudou e tá em constante evolução. Se esse assunto te agrada, faz pra você me acompanhar e lembrar de deixar um like aqui nesse vídeo. Eu sou o Randall, sou o seu jardineiro e também o seu professor de coquedama e de jardinagem online. Essa mistura que eu tô te mostrando aqui, quem chegou nessa composição atual foi a Sandra e Lex, estudou comigo, já falei dela em vários vídeos, em várias aulas. Sandra, muito obrigado, viu? Inclusive ela ganhou prêmio na escola de aluna mais aplicada, na escola de paisagismo. E eu vou tomar a liberdade de deixar o Instagram dela aqui, que é o Plantando e Criando, porque ela faz uns arranjos muito lindos. Ela trabalha aqui na Vila Nina só aos sábados, mas na casa dela, além dos trabalhos que ela tem com a família, ela também faz arranjos pra vender, lembrancinhas. Então, quem quiser entrar em contato com ela, a gente vai ficar muito feliz. A gente já usou aqui, nessa bacia, a gente tem pelita, vermiculita, carvão, terra vegetal. É a mistura que a Sandra tá pesquisando, né, entre muitas pesquisas, pra usar agora, de um tempo pra cá, inclusive naqueles vazios que a gente mostrou pra você na abertura desse vídeo. Porém, você já viu a gente usar a terra vegetal só misturada com areia média, a terra vegetal misturada com vermiculita, com um pouco de carvão. Por quê? A ideia é uma composição que não acumule água e, ao mesmo tempo, dê nutrientes pras nossas suculentas. Tudo isso que a gente mistura acaba ficando mais treinável, a terra fica muito limitada, não acumulada. Vamos pra medida. Pega aí a sua canetinha, o seu bloquinho e, se você não tiver qualquer um dos componentes, não se preocupa. Substitui, pesquisa, compra na internet, se tiver aqui por salto, compra aqui na Vila Nina. Vou te mostrar um por um bem de pertinho, ó. Perlita, é esse branquinho que parece um isopor. Palha de arroz carbonizado. Vermiculita, a nossa velha e boa conhecida já, de outros carnavais e outros vídeos. Carvão triturado. Aqui eu tenho o substrato que já é comprado pronto, uma mistura bem rica em nutrientes e bem drenável, pra todo tipo de vaso. E casca de pinos. Aqui a gente não vai usar a casca. Perguntei pra Sandra, ela falou que teria que ser moída. Essa daqui só é pequena. Porém, ela não usa porque acha que acumula muita água. Como aqui, a gente tá numa época que já tem chovido bastante e vai continuar chovendo, é melhor evitar, então, tudo que acumule umidade. Pra fazer a nossa composição, eu coloquei na bacia. Vou usar um medidor, vamos por uma xícara, vai. A gente vai quatro medidas de terra vegetal. Uma e meia de perlita. Uma. E meia. Claro que a gente não coloca 100% da medida exata, porque a gente trabalha bastante no olho. Uma de vermiculita. Põe e já vou misturando. Uma de carvão. Uma e meia de palha de arroz. Vai misturar bastante, 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 pra ficar bem homogêneo. Você notou que a maior quantidade, o mais importante, é a terra. O restante, a gente vai colocando pra favorecer essa questão da água escorrer. Se quiser substituir alguma delas por areia, o carvão, esse carvão bonitinho que você viu aqui no vídeo, a gente vende aquele em saquinho fechado, já triturado e moído. Mas eu já te ensinei no vídeo, principalmente de rosa do deserto, a pegar o carvão de churrasqueira normal, que seria usado pra churrasco, limpo, martelo, ele quebra bem e você vai descobrindo a forma de fazer a sua composição pra suculentas. Essa é a nossa. Obrigado pela sua companhia. Sandra, obrigado por mais um compartilhamento, né? De uma coisa que você aí vem pesquisando e aprendeu. Como eu falei, quiser dicas pessoalmente com a Cendriléia, todo sábado aqui na Vila Nina. Pra você acompanhar um pouco mais o nosso dia a dia, tem aqui o nosso Instagram, Vila Nina TV, além do conteúdo do nosso site. Lá no Instagram a gente sempre mostra, principalmente nos stories, muito do que tá acontecendo aqui na loja naquele momento, como as modinhas estão se desenvolvendo, as compras que chegam, as encomendas que saem e aí você pode acompanhar junto com a gente. Então eu vou deixar você agora com essa sugestão de substrato, vou te deixar com o meu. Muito obrigado! Tchau!